Voltei, voltei. Tem smokes A já. Tô multado. Já entrou A. Django, Django. Não dá pra ir Django, só base. Tô esperando vocês na base. Anti-flash alguém, anti-flash alguém. Já tô. Eles tão tudo pra Django, não tem base aí não. Marca tapete o terceiro aqui. Eu marco tapete agora, um area. Vai vocês, mata o area junto aí. Meu Deus, janela. Liga, liga, cagou. Caverna, default caverna. Default um, morreu. Dois liga, dois liga. Peguei um liga, mais um liga. Default liga. Caverna, default. Ah, vai entrar ali. Ah, vai entrar ali. Valeu, tava lootado. Peguei os cara de laço. Um cara de laço. Força Dittles. Força Dittles. Força Dittles. Força Dittles. Não saiu seu mic. Força Dittles. Força Dittles. Força Dittles. Força Dittles. Caverna 1. Eu vou feitar ele. Ele voltou. Força Dittles. Encontrou tudo. Vou trocar uma caverna, Fer, para B e Taito. E eu estou indo para B. Nada B ainda. Nada B, estou na pressa. Passa no L1. Não passou, não passou ainda. Está sozinho aí, Fer. Passa no L1. Vou tacar fora de você, Botts. Estou mirando o L. Estou mirando ele aqui de cima. Estou botag. Taguei, taguei. Dois tagueiados. Estou indo, estou indo. Mais um, mais um. Boa, C4 trofada. Mais um, mais um, mais um. Mais um então. Tá na boca. Deixou. Vai picar. Estou no L1. Estou assustado. Estou dando a liga, zoadaço. Estou dando a liga. C4 na esquerda do L. C4 na esquerda do L. O outro é junto com ele, está zoadaço. Os dois zoado. Eu já ganhei, relaxa. Ele joga bem. Esses caras são pro. Esses caras são pro. Esses caras são pro. Concentra. Como é que eu não matei o cara? É jogador, é jogador. É pecado. Ai, velho. Só queria pegar uma casa de Siros. Malminha. Tem uma flash no B aí, galera. Malminha, arrebentei o cara de bala. Ela morre, velho. Cai errado. Vai igual meio pra ter aberto. Não sei se me viu. Estou segurando a flash pro meio. Voltos, Vini. Espera. Estou passando a L. 2L, 2L. Baguei, Vini. Mais um, mais um. Nossa. Baixa da Liga, baixa da Liga. Um palaço, palaço, palaço. Recurou, recurou. Top meio. Tem um palaço, certinho. Aproveitar. Tem um palaço, certinho. Estão os outros, cara. Não, só dois, só dois. Passando a L. Passando a L. Passando a L1. Dois debaixo da Liga, Vini. Dois debaixo da Liga. Dois debaixo da Liga. Dois debaixo da Liga. Não sei com que vai. Ah, vocês morreram. Nossa, pegou um. Tira, velho. É cheiro. Tira lá. Começa não, hein. Começa não, hein. O cara joga bem, velho. Bora. O kit tá em mim aqui. Se vai pular a L, eu vou fazer o assolo do kitão. Bora. 4 L,итra 1, 4 1, pessoal. Borra chamando um flashbine. Botou em mim aqui? Não. Botou rápido em mim aqui. Tapete morreu um. Mais um tapete entrou. Voltou. T 1970VO. T since tapete, 2 aí, galera. E outro lá atrás, 3 aqui, pode puxar meio 3 aqui 1 tapete e 2 cavernas Só tem o plant da base por enquanto Eu chamei que eu to falando de hoje Eu tenho o flash na default Ninguém default ainda Default pra esquerda Beleza Boa Boa, bora, bora, bora Tem uma flash no chão aí vindo pra você pegar Dropa Bob Dropa, dropa Bob Vini, quebra a janela pra mim Flash, check Tô morando aqui Pega aí, foi mal, apaga Não apaguei, aqui queimou Banga Passagem é minha Paguei minha Pelo amor de Deus Esquece, esquece, esquece Tapete é meu, Lin Smok tá perigo deles Tô morando Tô morando Tô morando Tô morando Tô morando Tô morando B1, B1, tomo HS Tô morando Tô morando Tô morando Girei pro B, larguei meio Caralho, eu cortei 3 caras aqui Ai, meu peclado Nada B Só carroça Vai, vou cortar Junta bug por cima Vai Fala mais gente Vai na segunda Mais uma O CS travou Tem que pausar Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Tem que pausar o jogo Pausa o jogo Pausa o jogo O CS travou aqui O Lincoln, na moral O que? Onde que ele tava? Calvote, calvote Calvote, calvote Senão não pausa não Não é possível Bugou Joga mais forte, Lin Tô voltando força Calvão na inferna Ahn Vou precisar de um drop Spy ou Noclaw Acho que eu perdi minha AWP Perdão, pera Pô, você saiu antes? Eu saiu antes É, eu saí antes porque foi o jeito que deu Não tinha como sair no Freezer? Hum Vou dar Restore Fernando, se eu abrisse L toda vez na minha vida E matasse um cara Do jeito que eu matei os cara aqui agora Ficava muito fácil Ficava muito fácil Eu só queria sair da liga E matar um cara cego Só isso Não mais nada Sério, era campeão de meios Eu vou pagar pra mim Tem chance do cara ter do Outflash também Tem chance Tá louco Eu abri e o cara tava reto Reto no meio do nada Tá louco Falando, véi Vou baixar a demo aqui desse jogo Depois dá pra ver Vamo baixar Vamo? Vamo baixar A da lp pra mim é alguém ou não? Vou comprar a minha da lpc, cara Bora Eu vou ter um ataque Foi o round 5 que nós jogou A round 5 Não esqueça 4 Não, foi o 5 Esse é o 6 Esse é o 6 agora É verdade Bora, bora, bora Bora, bora Começar a canela e eu vou botar base Caralho, você não para de se mexer Concentra aí Concentra aí Vamo lá É... Quer que mola? Não, não, não É com o cara Vou botar base Vou subir Vou jogar com o fanks, tá? Vou calmar aqui Vou jogar com o fanks Você vai voltar na porta Caralho, tapete Caralho, tapete Para o tapete Default 1 Caverna, caverna Caverna Tapete entrou 1 Default 1 2 default 1 Vai pro minha cabecinha Cuidado Default 1 ainda Nossa, tá muito bom, cara Sandwich 1 Só deixa A BC1 Caralho Reload Reload Default agora Faltou barro, barro, barro Faltou barro Dropped jungle, jungle, jungle Dropped jungle, jungle Ficou com o echo clock Mira isso aqui, meu Deus Concentrou, desconcentrou Humilhação Pior que eu puxei a granada Cheguei me amando, velho Dropped, dropped Ahn... Vai onde, Fer? Eu vou botar aqui Quer jogar rato ou bug mix depois? Pode ser também Vini, joga a liga pra nós, Zini Pode Vou botar varão com a sassão Coloquei meio Colocaram meio Janela Não tem a ver se abrir ainda Tentamos lá carroça antes Não deu Caverna entrou Caverna já foi Tá, não tô cunhando Não tá ali, matei, matei Passa, passa, passa Não entrou, não entrou Será? A não Acho Tinha um B, eu acho Rato Facebook lurk no balc do A Ninguém bomba ainda, galera Carroção, carroção Vou matar ele com você Vou botar ele com você Um bombe já Um tapete e um bombe, então Cudeu Vai, Fernandinha Veio da maior Olha, passou Embaixo Nossa, 10 de life na liga E um em cadeira Dois vindo da liga, eu acho Opa, abri você, pai Opa, tá com 10 na liga Fala pra janela Fala pra janela Mais um AK Ai, tava aqui Acertei o time ainda, velho Fala, dei 70 na biada também, velho Um, 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 um O próximo vai ganhar 1.9 Vocês vão ter 4.1 A maioria Vamo fazer um AK só Pra no próximo Puxar meio aqui Um, um, um Focar um Peitado assim Tiro um AK deles, pelo menos Deve ter meio já pôr Nem conseguiu pular Meia, me ajuda Carroça tá direito sozinho Carroça tá direito sozinho Carroca, caminho Eu saí Acabo 3 Tá bom Bora, ramo 10 Vamos jogar um 4A aqui, Botão Vamo sacar a caverna Nós dois Eles tá meio ruim Joga na liga Joga no AK com os Vamos jogar primeiro Vamos jogar primeiro 4A 4A Não tem, não tem, não tem, não tem, não passa ele, tá ligado Vou limpar o vaso, o vaso que eu vou avançar aqui O hotel? Não Cara, pera aqui Nada aqui Logo B, logo B, logo B Vou correr Pagando por cima do B Guarda, 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 guarda Guarda tudo, guarda Ficatão TS aí, galera Vamos lidos Pan, tem que jogar 2-1-2, pra ganhar de Nilba é assim, 2-1-2 Ponto, ponta, 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 os caras só jogam a sua minha face Tô mirando a TV aqui só, pode vir a minha agora, me na minha Vai gravar TV é minha agora Tá User disconnected from your channel Quem caiu? Eu Isso A, o BB TV Cadê a TV drop? Vou pegar os parados aqui Vamos fazer bastante um 2-2 aí, galera Vamos fazer as limpeza meio e os 2-A forte Eu quero fazer um check no meio, ele baga pra mim Só a Vini Ah, tá bom Eu pego pra você assim, eu e Fenix não Tá bom pra trás nada aqui Bloca a caverna bem ali, rola e smoke a caverna Eu quero achar e chamei pra mim, aham Vou bagar a primeira aqui Quantia vai saber então Quantia vai saber então Quantia vai saber Peguei, tem outro Peguei outra O tapete é meu ali Ele não passa Liga, 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 Liga Vou colocar o tapete e mais caverna ali Entrou a janela, entrou a janela Ah, errou, errou, errou Morri O tapete entrou O tapete entrou O tapete entrou Ah, errou, errou, errou A caverna morreu A caverna morreu Tô correndo, tô correndo Tapete talvez entre Tão eletrônica, eu tenho a liga Tapete é meu, tapete é meu Caio rato Smoke e Lurk no balk Bomb, bomb, bomb doar, default, default Eu vou tentar achar a liga Default, default Default Vou tentar achar a liga Tá meio, meio, meio Morreu? Você bate o meio Um default, um sumido Vai ter mais um aqui, não liga Liga, 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 liga Liga, liga, liga Na escada, na escada Embaixo, eu te ouvi Eu tenho certeza 97 Alguém bugou bem? Ou foi até? Eu buguei duas Ah, velho Você segueu na segunda? É Não, mas tá bom Gosta joga a segunda por baixo Não, não, eu repiquei Claro, você botou Bora, vamos set depois É CM agora Eu vou ficar no rato de MP9 aqui Eu botei a liga daqui a pouco, acho Não, não, eu peguei Ficou a janela e me lotou, rogou Ah, sério que eu errei o pulo do bolso Meio, bagou duas Nada, rato Tivei um tapete pra você Vou picar meio aqui É foda Errou a smoke chanela Onde ele é? Tô no machucal, agora Errou a smoke chanela Deve demorar eles Tá na meia Vinha na meia Tá Tome nada da bem Vou olhar a cabecinha já Tapete da boca 1 Caverna 1 também Tapete do A1 Um ligação, um tapete e uma caverna Liga na caixinha Liga morreu, tapete e caverna agora Vou varar Vira, vira, vira Me viu ainda, tô me noco Cair em cima da cabecinha Vamos lá Vamos set O cara joga bem Porra, deu um azar ainda Tomando o co Vou pular a ligação, vou pular a janela Vou pular as minhas costas Boca nela Caverna morre Boca nela Boca nela Boca nela Boca nela Vou botar 2 bombas Um B Ele tá embaixo da ligação Boa dos dois Tinha um B há muito tempo atrás Vou ficar B ainda Tava B há muito tempo atrás Você bate aí? Você bate bem Tá, então ele vai Tô chegando ali Boca nela 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 Ah, eu li que botou um certo isso Merda Boca nela 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 Tinha ouvido do dragon No começo Tô de barro Boca nela Boca nela Boca nela Boca nela Boca nela Alguém dá uma não. Eu não dou, só favas. Eu vou... não quero não, eu vou chat a P. Tá, joga 3A então, não quebra jungle não. Vai com firma, vai com firma. Vamos alotovar com a venta e ele vai. Dá pela B pô. Não dá, não. Olha aí. 2 flash e meio, tô marcando passagem L. Clear, clear, prequest. Segundo mole. Vai progredir bem rápido, pode pular jungle. Vem minha, tá? Eu tô avançando, vou parar lá. Passa um ligação já. Batei rato, botei. Boa, pode passar L, botos. Tá, botou V aqui pra atrasar. Apera L, botos. Pode caverna? Pode ter caverna aí. Ligação aberta agora. L sozinho. Calma, não passou, não passou. Vou tacar agora. Caverna não vi nada. Jungle. Alpi L, mirando Liga. Daqui a pouco eu mato eles, pá. Lá da carroça. Vindo 2 L, 2 L. Lá da cadeira. 2 L, 1 jungle. L? Não, 2 Liga, 1 jungle. 2 Liga, 2 Liga, foda errado. A bomba foi plantada. Só tem uma cara no rato, que você é gorda. Ah, eu tô até esse cara aqui. 일단 aqui. Alpi, vai. Conhecido. Com licença. Valorizou. Se a gente joga 3 rifleia assim, vocês morrem muito rápido, é impossível, Awd. Se não tem, vai o que fazer. Morrer de balbeiro. Bombeiro Eu tenho que comprar uma AWP Vou forçar os dois, eu vou dropar a Tafe Eu vou dropar um AWP, eu vou achar uma caia Eu vou pegar a caverna Quer pegar a caverna? Quer pegar a caverna? Vamos, vamos lá Toma a janela aqui Está certo Vou pegar um e-mail Vou pegar um e-mail Não Temos um golpe de chão Lá, um e-mail Ah, não Muito gal Tanto aí, tanto aí Eu tenho um B Vai picar, vai picar Tô passando ele agora, Boots Tá Ah, montou o Moscow Mas TR voltou, meu clear Tô deixando passar ele, pode comer mercado Caralho, tá Pode deixar passar a banca aí Pode ser mercado aí Acho que não Tô full pro BAPS aqui só Deve estar passando ele no walk Vou buscar a informação de novo Ah, tem B também, tem B também Atra B já, atra B já Ah, atrás B velho Um default e um Forge Já foi É Vou virar ainda, fazer mais um roundinho Pistol, tamo no jogo Um 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 Caralho Forte Forte Diz Fritira Vai ser cara aí, velho Vamos jogar um 4A aqui, galera Ta montado Ta montado, eu acho sempre Vou atrasar a ligação Jogo um 4A aqui Plus, dois cavernas 가운데 Ici ou um tapete Ah Qual que eu tenho? Tô voltando uma pessoa aqui Alo Vejo que eu estava ligando Alo Caverna, caverna, blue Posso pegar a caverna Ok pra lá Vai pegar a caverna, vai pegar a caverna Vai pegar a caverna pra caverna L de boa ainda, bots Ah, eu smokei é B em cima Ele é B agora, 1 Carroça, 1 Fase terra, passei 4, eu já da blue, B Vamos matar as caras do meio aqui, bora Bora, bora, estou ficando feio desse smoke Eu tenho uma fecha já Vai pegar a caverna do meio, bot Vai pegar a caverna Vai pegar a caverna Boa Skinner, skinner, botou Não é muito bom, eu amo Ok Dava pra saber onde vinha a bang né Dava pra saber onde vinha a bang né O que indicou qual bang é O que indicou qual bang é O que é a direção né, nada Tentei pra tentar se adivinhar Bora vir não Aaaaah Aaaaah Essa é a base já Não tinha como saber qual lado eu olhava, bots Nesse caso ai Tirava pro chão, porque não sabia qual lado eu tava olhando Eu fiquei cego Qual é? Calor demais mano Calor demais mano Bora Tem que ser ar condicionado ai da rua Tem que ser ar condicionado ai da rua Tem que ser ar condicionado Tem que ser ar condicionado ai da rua Vai zoado Mercado passou um Mais um Mercado, pode sair só Porto Mercado Porto Mercado Porto Mercado ai Passa o seu ali Passa o meu Porta ai né Eu tenho porta Porta do Fer Não vai lá atrás ainda Porta do Fer Tem que sair Tem que sair Tem um baú Um baú Ele na esquerda Ele na esquerda Ele na esquerda Ele na esquerda Ele é preso Goa Boa Bora La촉 ou uma cavernas pra eu pegar o cara aqui Vai Calor Toga aí Eu vou parar as casas Vou abrir pra esperar um segundinho, vou abrir Loguei Loguei agora Um default e um cabecinha por enquanto Voltei ver uma liga Vou começar a jogar O cara é muito bom Colorei Boca Blizzard Fer, feed pra selfer Vou pegar por cima aqui Vai contato L agora Picar no default Cuidado ai Boots vai fingir L antes de espetar Apaga L pra você Boots Apaga L clear O outro ta girando Vamos entrar no A Jaguar, 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 jaguar Perto Tentar pra base ct já Cuidado a caverna Tem que cortar pra base Só que você Correu o base ct um scout Caverna Ah o cara ta mirando ai Jungle e base O cara correu mora que ficou mirando ai Muito duro Muito duro Muito duro Daqui a pouco Aqui a pouco Curze Boca janela Quero o palácio ver o cara ataque Quando quiser eu faço curta Cuidado aqui a pouco Não vi nada Pode estar base eu acho Não, não, não De boa Fogou o palácio mas não comeu Passa pra mim na frente aqui Vini, vamos passar? Fogo, fogo, fogo Fogo spamando Fala? Fazer uma cabecinha também Cabecei, cabecei Cabecei, dois cabecei, dois cabecei Sai pra cara Fogo, fogo, cabecei, fogo fechado Fogo aberto agora Vambora Pouca granada Posso picar minha janela rápido Posso picar minha janela também, que não tem ela Acho que tem, o VHL ali ta bagaçando Boca janela então Droppou a arma que ele tinha Vou fingir rush aqui enquanto vocês estão causando me ai Vou roubar top 100 então Ficado Tem uma frete que você faz Pagou, pagou, pagou Agora eu vou cancelar, cancela no meio Tem breche ai no smoke Tem smoke top 1 do bolts, dá pra pegar o meio Ah, tem top 1 Ah, agora eu já voltei Sozinho ai o Vex Tem uma smoke no ferro e uma no linha agora Eu to indo pelo rato e o Fenix ta no meio Dá um robust chiefer, passar pro carroço 1, 2, 3 Clear por enquanto, tem flash pra liga se quiser É, ele fez alguma bomba Smocou a liga de novo Vamos esperar um pouco Depois a gente faz janela do top liga Cabe no 5 4, 5 Janela 1 pro cara Vai matar na HE, eu acho Boa L, L, L O L deu a cara, deu a cara Boa, vamos pro janela ali Pagava liga Fer Pagava liga Pagava liga Default é do Fer Ele correu pro B Nossa, solta ai Ele fez barulho correndo pelo menos Eu não sei onde ele foi Tá chegando, ó Posso começar a procurar os caras aqui Então pronto ai, faltam uns 8 Cheguei Cheguei Vai lá, que lugar Batei outro Vou pular agora, tá? Olhe pra o baú Pagava liga Pagava liga Pagava liga Nossa, achei que era nós contra dois Mas era nós contra dois Antes Ah, eu matei um cara Achei que dava x1 só Olha o minha Boots VT WPS, cara Fui clicar Foda baita ele Vai lá É que o Eagle Calor velho, mano Vou bagar pra você tá x2 Ah, não vai Não, não vou Escalcar o cara do BQ Eu vou bagar pra você Ele não te matar, Queen Toma ali Show, show meio Show meio Pits, vê se ar-condicionado tá funcionando ai agora Já? Já arrumaram? Não Ele acabou de chegar Ele acabou de chegar Já tem mercado É um live Bastetão Sombra um Sombra, sobra fora Foi Pô, fala pra mulher onde que é a chave do bagulho Vamos arrumar pra ela Porra, mano, tá louco, tio Bora aí, bora aí Deixamos fazer 15 e empatamos Passa a carroça aqui por lá Faz janela pra nós aí, Vini Vai fazer 5 foguete Eu vou passar a carroça Não, não, não faz uma janela aí Vamos tentar formar o BQ Eu faço a janela Ah, não fiz Tá, já atrasado Vou pegar pra nós Calma Peguei Fui Smok, ligação Pode estar na pressa Tem nada aqui no ar Per, faz uma janela Ah, tu morreu Faço Vou expulsar o cara 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 Vou expulsar uma liga Vou expulsar uma liga Vou expulsar uma liga Vou expulsar um pouco Já cara um pouco do meio Talvez vem limpar a gente Tô caindo umas poucas Faltou uma caverna na base Tá recuando lá Tá liga pra limpar Vamos sumir um pouco Jungle Tá perto do Carragher Girou Girou pro Panix Desbog de janela Daniel da cara pega Ficou o B Quatro janela Tô caindo Vou expulsar o b Vamos expulsar o B Vou fazer o pick A aqui O que acontece? Tá Tô caindo, tô gerando Só pode ter um B no momento Vou ir pro B Liga é morto Mais um, mais um Liga, tá descei, baixa você Tombra, sobra o baú Lixo Querem! Porta no mercado de AWP, acho um. Ah, ganhou! Esquerda, esquerda! Ahhh! Valeu! Outra, 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 outra! Também era pro 9 tap 2! Ah, cara! Punidos, punidos!